Eu abri o meu primeiro restaurante grátis do mundo e como se não fosse o bastante, eu também paguei as pessoas pra comerem no meu restaurante. Nem abrimos ainda e a polícia acabou de avisar que tiveram que bloquear mais de um quilômetro de trânsito e tem mais ou menos uns mil carros na fila. Bota isso aí. Isso! Eu nunca tive um restaurante antes. Grana pra você, grana pra você, grana pra você, grana pra você. Vocês têm que pegar um Beast Burger! Fala aí, gente, bem-vindos, vão querer o quê? Nós temos hambúrgueres. Eu já volto, calma aí. Vão ser quatro hambúrgueres! Quatro, quatro hambúrgueres! Eu nunca fiz isso na vida. Gente, estamos fazendo os primeiros clientes a esperarem. Foi mal te fazer esperar. Toma cem dólares. Ah, valeu. É melhor você dar mais cenzinho, vai demorar um pouco. O Chris disse que vai demorar, toma mais cem. Nossa, meu Deus! Os hambúrgueres saíram! Toma o seu. Cozinhar é bem mais difícil do que eu pensava, então você vai ter que enrolar o povo. Mostra aí como é que tá a fila. Cara, não vou me enrolar. A gente tá bloqueando o trânsito. Dá teu jeito! Ai, caramba. Car, a fila tá enorme. Você tem que pegar os hambúrgueres e sair distribuindo. Você também, vai! Vamos, vamos! Oi, 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 aqui. Me dá o meu aqui. Já acabou tudo. Ai, não, tá bom. Quem quer um hamburgão? É, valeu, cara. Valeu. Hambúrguer! Olha, eu não vou mentir pra vocês. Eu achei que ter um restaurante ia ser moleza, mas é bem difícil. Nossa! Jimmy! Ai, caramba, isso é incrível. Eu vou dar um monte de grana pra todo mundo. Um monte de grana! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu não tô de carros! Como tá demorando muito, então a gente vai começar a ir nos carros. Trouxe a grana. Calma, os hambúrgueres. Hambúrgueres e grana. E aí, prazer em te conhecer. Prontinho. Obrigada. Aproveita. Cara, eu tô sem hambúrguer agora, mas toma 100 dólares. Valeu, meu Deus. E sorri. Adorei a camiseta. Pega aí pra você. Tá tranquilo. Tem muita gente. Temos que fazer mais hambúrgueres. Três, dois, um. Prontinho. Beleza, fecha, 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 fecha. Temos que ir rápido pra atender a demanda. Comenta aí embaixo se você já trabalhou com fast food. É estressante. Eu sou não útil. É sério, eu só tenho isso. Chandler, você ficou sem grana? O que é isso? Aqui, 200 mil pra você. O quê? Eu acho que isso deve dar. Até os hambúrgueres ficarem prontos, fica dando dinheiro, tá? Beleza, deixa comigo. Eu tenho que dar grana porque a comida não tá pronta, tá bom? Um, dois, três, quatro. Que é isso, cara? Olha só. Sem grana, foi mal. Nesse saco eu vou botar um hambúrguer. E nesse aqui eu vou botar um monte de AirPods e um monte de grana. Vamos ver o que eles escolhem. Oi? Você prefere o saco da esquerda ou o saco da direita? O quê? O saco da esquerda? Esse aqui? Beleza. Bom, meus parabéns. Esse saco tem hambúrguer e fritas e esse tem muita grana e AirPods. Então toma aí. O quê? O quê? Tem mais um máximo de dinheiro. O quê? Eu ainda posso levar o hambúrguer? Tá bom, beleza. Pode levar comida, toma aí. Valeu, valeu, irmão. Eu queria dar um pulo na fila, mas o problema é que não mudou nada. Não. Ainda tem um monte de carro. Eu não compartilhei o endereço publicamente. Tudo isso que tá acontecendo foi só das pessoas verem o outdoor lá na frente. Eu já fiz três. Eu sei, eu sei. Tá aí. Querem um hambúrguer? Olha só, eu subestimei muito quantas pessoas viriam pra comer de graça e é por isso que eu tô ligando pros meus amigos. Preciso de reforços. Gente, gente, boas notícias. O Belê veio ajudar. Eu sei que você nunca cozinhou um antes, mas já faz uns hambúrgueres aí. Entra aqui. Vai, 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 vai. Começa a fazer as coisas. Me dá a câmera. Vai lá fazer os hambúrgueres. Vai. Tá bom, tá bom. Ajuda a gente. Quanto dinheiro você já deu pela janela? Muito. Quanta comida nós demos? Muito. Desse jeito eu vou quebrar. Ué, você pode cobrar as pessoas. Mas anda aqui. Ele sugeriu cobrar dinheiro pela comida. Não. Mas anda aqui. Vai. E eu não quero ouvir esse papo de cobrar de novo, hein. Calma aí, Derek. Você tá com a câmera, mano. Tira essa câmera da sua mão. Tá bom, pode deixar. Chandler, fica com a câmera. Vai lá filmar as coisas. Tá bom. Eu gosto de ficar com a câmera. Esse trabalho é facinho de fazer, olha. Qualquer um pode fazer. É o quê? Um restaurante desorganizado, cheio de gente que não faz ideia do que tá fazendo, eu diria que estamos indo bem. Olha isso, olha quantas pessoas. Ai, meu Deus. Tem tantas pessoas. Tem muita gente. Fala aí, mano. Vocês parecem ser as últimas pessoas da fila, então eu vim dar um lance pra vocês aguentarem, tá? Valeu. Traz um pra mim. Gente, sobraram dois hambúrgueres. Só pra vocês aguentarem, né? A gente tem que voltar. O Jimmy tá precisando. Ele precisa de mais ajuda. Precisamos de mais hambúrguer. O Eric ligou pra todos os chefes que ele conhece e eles estão lá fora esperando. Beleza, vamos trazer um exército. Beleza, podem entrar, gente. Fica na maionese. Você na mostarda. Você na grega. Você na salada. Você no queixo. Você no hambúrguer. Acho que agora isso vai andar. Agora que temos mais ajuda aqui, podemos acompanhar a demanda. Então, pessoal, vamos abrir uma segunda janela. Vamos começar a aceitar carros dos dois lados do restaurante. Chris, quer ficar desse lado? Deixa comigo. Beleza, vamos. Carl, você tem competição agora. O Chris tá do outro lado do corredor. Aqui não é o Chris. Aí, a gente precisa de um saco cheio de dinheiro aqui. Aqui uma grana pra janela do Chris. Pro próximo cliente, vamos dar dois iPads, porque não vamos deixar aquela janela ganhar da gente. Dona, isso é aquela janela. Toma dois iPads. Prontinho. Ah, obrigada. A janela dele tá indo muito bem. É, bom, também achei. Ele deu dois iPads da janela dele. Ah, dá os iPads pra mim. Boa ideia. Pega aí uns produtos da Apple pra você dar. Beleza, só tem um Beast Burger, mas tem um monte de dinheiro aí. Ah, espera aí. E também toma um iPad novinho. Cara, me fala outro restaurante que tem isso e isso. Todo mundo que pedir comida hoje vai ter uma boa surpresa. Oi. Isso aqui é a caixa registradora. O quê? Tem uma grana aí. Não acredito. Como é que é? Ele me deu uma caixa registradora. Estão vendo? Grana, grana. Ainda faltam quatro horas e só fizemos um terço do trabalho. Temos que acabar rapidão com todo esse pão. Essa rimou, eu acho. Rimou? Rimou. E aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Vocês são quantas? Cinco? Somos cinco. Bateram no carro delas na fila. Sim, bateram na lateral. Na lateral? É. Não acredito. Elas levaram uma batida na fila. É sério? Pera aí. Olha só. Ela levou uma batida. Eles pararam. Não, ela acabou indo embora. Ai, nossa. Temos boas notícias. Espera aí. Olha só, eu posso ou não ter um carro extra pra dar hoje. Hoje de manhã eu falei pro meu amigo. Pô, eu acho que eu quero dar um carro hoje. Você pode comprar um? E então, ele comprou um carro. Então, se der pra ouvir com esse barulho todo, foi esse carro que eu comprei. Eu comprei esse carro hoje no impulso pra dar de presente. E já que você levou uma batida, eu acho que é melhor você ficar com ele. Sim. Não, porque eu estava aqui reclamando de como eu ia consertar o carro. Obrigada. Sem problema. Não acredito. Tá chorando? Ah, ela vai me fazer chorar. Eu não ganho nada. É sério. Eu trabalho muito por tudo. Eu não ganho nada de bandeja. Ai, meu Deus. Eu não aguento isso. Você quer dar uma olhada no seu carro novo? Tá. É um carrão, né? É, sim. É o carro dela. Muito obrigada. Vocês são bênçãos. Isso aí. Vocês são abençoadas de verdade. O quê? Isso é real? Bênçãos e bênçãos e bênçãos. Se inscrevam no Mr. Beast. Eu me inscrevi. Pessoal, parece que um dos carros ficou sem combustível na fila. Então, a gente vai lá abastecer. Eu ouvi o pessoal dizer que vocês ficaram sem combustível. A gente está sem combustível. É, faz muito tempo. Tá, velhas, então o Chris vai abastecer. Ai, meu Deus. Mas você não trabalha mais no restaurante. Agora você é o cara da gasolina. Eu não acredito. Eu vou deixar vocês aqui com o Chris e eu vou lá distribuir comida. Não são mãos muito capazes. Eu não vou mentir, hein? Eu fiquei sabendo que o seu carro quebrou, é verdade? Eu já vi todos os seus vídeos, Mr. Beast. Ah, deixa comigo. Tem muita gente olhando. Eu estou ficando com medo de dar dinheiro. Beleza, toma aí. Transfere, transfere, transfere. Pronto. Disfarça, tem muita gente olhando. Então, toma aí 10 mil para o conselho. Que não te deram! Eu vou dançar! Chris, tem muita gente aqui fora. E como a gente acabou de dar 10 mil para a nossa segurança, é melhor a gente entrar. Com certeza. Vamos lá, gente. Mesmo correndo para alimentar todo mundo o mais rápido possível, tinha literalmente uma fila de carros de 30 quilômetros. E para resumir a história, a gente estava bloqueando o trânsito um pouco. Depois de falar com a polícia local, que foi muito prestativa e compreensiva, decidimos ser responsáveis e fechar o restaurante um pouco mais cedo. E esses são os últimos 30 clientes. O próximo cliente é o último cliente. E aí, tudo bem? E aí, eu estou ótimo. Vocês são os últimos clientes hoje. Daqui, três hambúrgueres para vocês. Nossa! E já que vocês são os últimos clientes, toma aqui essa grana. Eu não sei o que vocês vão fazer com ela, mas... Ai, meu Deus, eu não acredito. Isso é sério, irmão. É, toma aí. Daqui. Tchau! E este foi o último cliente.